Galera, beleza? Tudo bom aí? Bom, tem um Honda Um som original O que acontece? Tá vendo que ele tá funcionando, né? A rádio tá de boa Só que o... O CD Não pega de jeito nenhum Quer ver, ó? Eu não queria tirar esse som Porque ele é o original do meu veículo, entendeu? Se alguém tiver algum... Alguma ideia que eu possa... Pode ver que ele lê Tá vendo? Só que não toca nada Fica só girando, girando, girando E não acontece nada Se alguém tiver uma ideia aí É o Honda 2002, 2003 Tá? E se possível, galera, ó Ativa o sininho aqui, ó E dá um joinha aí pra nós aí Pra ajudar no canal, beleza? Obrigado Falou